Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. Um distrito de 1.400 anos, na antiga cidade de Efésio, composto por um ambiente comercial e gastronômico bizantino, foi escavado na Turquia embaixo de uma camada de cinzas, o local incrivelmente bem preservado, fora destruído por um incêndio em 614 ou 615 d.C. A área do município foi encontrada durante as escavações do ano de 2022 por arqueólogos da Academia Austríaca de Ciências, que se estende até os dias atuais. O local recém-descoberto fica na Praça do Miciano, adjacente ao centro político da cidade romana, a Alta Ágora. As investigações fazem parte de um grande projeto de pesquisa sobre as mudanças de Efésio entre o Império Romano e a Antiguidade Tardia. Sabrina Lesterter, a responsável pelas escavações desde 2009, conta em comunicado que o bom estado de conservação dos achados foi completamente inesperado, bem como o tempo exato da destruição e as implicações para a história urbana que podem ser derivadas disso. A equipe se focou em investigar uma estrutura composta por várias instalações comerciais que cobrem uma área de cerca de 170 metros quadrados. Moedas antigas ali encontradas provam que o complexo esteve em funcionamento até 614 ou 615 d.C. Ao todo eram 700 moedas de cobre e 4 de ouro. Existiam salas bem conservadas, com até 3,4 metros de altura, completamente seladas por uma camada de destruição maciça. Entre elas, uma cozinha, uma dispensa, uma taberna, uma loja de lembrança de peregrinos cristãos e uma oficina com uma área de vendas anexa. Nessas salas haviam milhares de peças de cerâmica, incluindo taças inteiras com restos de mariscos como ostras, bem como ânforas recheadas com peixe-cavala salgado. Também foram encontradas 600 pequenas garrafas vendidas aos peregrinos cristãos e que podiam ser usadas no pescoço. Havia ainda joias de ouro, caroços de pêssego, amêndoas e azeitonas, mas também ervilhas e legumes carbonizados. Os achados arqueológicos nos mostram uma destruição por incêndio maciço que deve ter sido repentino, dramático e importante. Disse Sabine, não será mais possível determinar o dia exato da destruição, mas a avaliação das frutas encontradas pelo menos esclarecerá a estação do ano. Os pesquisadores não encontraram indícios de que o terremoto teria devastado Efeso, pois as paredes não mudaram, nem os pisos subiram e não havia nenhum resto humano. No entanto, várias pontas de flechas e pontas de lança indicaram que houve um conflito militar. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e se gostaram, se inscreva no canal, comentem, ative o sininho e deixe os seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal e gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto